Oi gente linda, osso, vou tentar pedir, já peguei a couve, comprei ela, tava custando dois e cento a couve, vou lavar, passar bastante sabão neutro, olha que é sabão neutro que eu tô passando, passando a bucha, lavando direitinho, folha por folha e taca sabão, gente sabão neutro é tudo de bom, comprei essa couve aqui hoje na feira, agora eu vou enxaguar, folha por folha, lavar bem direitinho, gente como eu amo couve, essas folhas estão tão grandes, dificilmente eu acho couve assim grande no meu bairro, aí eu vou em outro bairro, no centro da cidade, e aí eu consigo comprar a couve assim, bonita, graúda, verdinha, agora eu vou picar, soltei dos talos, os talos eu vou aproveitar porque vira esterco, agora eu tô juntando a couve, e bora picar bem fininho, padrãozinho, ó, show de bola, faca molada, hoje vai ter couve, só não vou fazer angu, mas vai ter um bife bem temperadinho, e uma couve é bem fininha, ai ai, joga no alho quente e chama pra dentro, chama pra dentro, muito bom, eu pico rapidinho porque eu já trabalhei no restaurante, então assim, a couve tem que ser fininha, então você picar no padrão, é praticidade, né gente, habilidade, então eu tenho, graças a Deus, Deus me deu o dom, de cozinhar pra comer, tô com fome, eu faço e como, como um pouquinho verdinho também, delícia!